Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Doce Realidade. Bom, aqui já tem o chocolate branco feito temperagem, gente. Como é o processo de temperagem? Assista os últimos vídeos do canal que eu ensino como fazer a temperagem de chocolate branco. Nós vamos fazer ovos com amendoim, tá? Então aqui eu tenho em média 500 gramas de chocolate branco. Eu vou adicionar amendoim, tá? Tô usando amendoim, gente. Esse aqui é sem pele. Ele já é torrado, tá? Ele é torrado e sem a pele, tá? E sem sal também, de preferência, lógico. E nós vamos colocar aqui, no caso, uma xícara de amendoim, tá? E 500 gramas de chocolate branco. E é só misturar e vou fazer casca de ovos de amendoim, pessoal. Sim! Casca de ovos de amendoim, ó. Com chocolate branco, tá? Essa foi uma das minhas encomendas que eu peguei aí. Dessa Páscoa aí, 2024, né? Nem todo vídeo eu vou mostrar processo de temperagem, tá? Então, assistam os vídeos. Eu fiz os quatro últimos vídeos aí, só temperagem. Então não tem como você não aprender a fazer. Ó, ele fica com os pedaços de amendoim, tá? Vou colocando aqui na forma e vem com o silicone, gente. E é só apertar que ele vai preencher todo, tá? Vai ficar assim, ó. Todo com o amendoim, gente. Fica uma delícia! Fica um arraso de sucesso aí pra vocês que amam. Aperta bem pra garantir que a casca fica bem uniforme. Você sempre olha todas as bordas, porque às vezes essas formas não preenchem tudo, tá? Ainda mais essa aqui minha que já tem um zaninho já que eu uso. É bom ficar sempre atento a esse detalhe, ó. No caso, essa aqui, ó, ficou bem bonita, né? Aí eu vou colocar a minha forma de tablete, tá? Aqui, gente, eu vou ter que fazer um processo de espalhar em toda ela e tirar o excesso com a espátula. Porque como o chocolate com o amendoim fica muito pedaçudo, tá um pouquinho mais difícil de fazer. Eu vou ter que ter um pouco de paciência aqui. Vou ter que espalhar sobre a forma. Vai ficar umas rebarbas, depois eu tiro o excesso, tá? Então aqui eu dou umas batidas. Aquelas batidinhas. E vai ficar todo com os amendoins, tá? E vamos cristalizar tudo. Eu volto pra mostrar o resultado pra vocês das cascas e do chocolate. Agora vamos pra etapa do desenforme das nossas cascas. Já desenformei as barratinhas e todas aquelas rebarbas, ó. Ela fica assim, cheia de pedaços de amendoim, tá? E vamos pro nosso ovo, gente. O legal é que aqui vocês estão vendo várias possibilidades no canal de cascas de ovos também, né? Não só cascas de ovos de chocolate tradicional. Como com amendoim, com castanhas e outro, entre outros, né? Aqui, ó, a gente tem mais uma opção de casca. Quer que vocês vejam a belezura, o brilho que fica. E a quantidade de amendoim que tem nessa casca, gente. Fica sensacional. Fica super gostoso, super... É uma ideia bacana aí pra quem é apaixonado por amendoim. Eu sou um, tá? Que eu gosto muito de amendoim. Acho uma proposta muito, muito legal. Pra quem é apaixonado por amendoim, né? Ou cacahuete, como fala em espanhol. Ou mani, né? Ó, gente. A gente tira todas as rebarminhas. E temos mais uma casca aqui, ó. Branca. Com bastante pedaço de amendoim. Pra arrasar aí na Páscoa 2024. Então, não esqueça, gente. Deixar o like. Compartilhar. Que vamos ter muita produção de Páscoa aí. Nessa semana aí. Até sexta-feira santa. Então, não esquece de deixar o like. Assistam os vídeos. Aprendam. Façam. Sucesso garantido.